Música Há meting lá sua amizade entre Timor-Leste e o China no dar tópico central e a soro mutu entre líder nacional que é relacionado no Guzmão, o ministro do Estranjero, China, Wang Yi e a gabinete fronteira marítima. Música Encontro entre ministro negocio estrangeiro China, Wang Yi, realiza e gabinete fronteira marítima Palacio Governo, chef e negociador principal assunto de limitação fronteira marítima Música 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 Música